Uma artista plástica nascida no Nordeste Mineiro, mas que mora em Governador Valadares há mais de 30 anos, lançou um livro. O leitor terá a oportunidade de conferir as pinturas em quadros, tecidos e esculturas da Mércia Ferreira nas páginas da obra dela. Na Pele de um Tecido, este é o nome do primeiro livro lançado por Mércia Ferreira, artista plástica que acumula no currículo uma história com a arte. A obra é uma verdadeira viagem no mundo da cultura, porque reproduz as pinturas em quadros, tecidos e esculturas. Esse título é titulado Na Pele de um Tecido porque recentemente eu estou pintando em tecidos. Eu estou reproduzindo os quadros nos meus tecidos, especificamente lenços, que é uma forma da pessoa, de eu levar meu trabalho através das pessoas. Mércia explica que o livro também traz boas memórias em forma de leitura. É um registro da história da gente, então carrega muita coisa, muitas memórias, muitas lembranças. É um livro de cabeceira, é um livro que você a todo momento quer folhear. A artista plástica nasceu em Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri, mas mora em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, há mais de 30 anos. Desde nova, ela se interessou pela arte. Os quadros pintados expressam o sentimento, talento e histórias, que na maioria das vezes são desconhecidas por muitos. São mais de 400 quadros. As esculturas também são obras de Mércia. No local onde os trabalhos estão, será uma casa de cultura. Eu quero até fazer um convite a todos os artistas, tá? Que o local está aberto para os eventos e, se Deus quiser, nós vamos abrir as portas sempre. Tá aí, olha só, os interessados em adquirir o livro da Mércia Ferreira, podem acessar através do Instagram. Lá você vai conseguir também mandar mensagem e o número disponível para poder ter outras informações aí sobre essa obra. Então, anote aí, é arroba Mércia Ferreira Artista, no Instagram. Você vai acessar lá que você vai ter todos os detalhes aí da carreira da artista também, tá bom?